E aí galera, bora continuar? Demo o play. Coitado do cara, eu tava focado em matar o bicho aqui. Acabei com a alegria dele. Eu tenho que economizar balas, eu trouxe quase sem munição. Ó, subiu com o bichinho. Ó, o cara deu um... Aí ó. Ih, olha lá, olha lá, olha lá na frente. Esse pessoal tá brincando aqui na frente. Double kill. Ah, já acabamos na missão? Ah não, ainda bem. Vou tirando, que feda aí, ó. É bom chegar perto não. Já era. Esses bichinhos pegando fogo é muito feio. Vou colocar a mão aqui. Tô saindo fora daqui, meu irmão. Um monte de bicho esquisito vindo. O gráfico dessa cripta é muito boa, velho. Muito bacana mesmo. Bicho, aqui vai ser foda. Aqui aparece um monte de bicho que eu lembro. Aí ó. Tá, 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 tá. Muito fácil. Muito fácil. Easy peasy, né, meu squeezy? Easy peasy, né, meu squeezy? Aqui é o desafio, ó. O desafio do escorpião. No escorpião? Acho que é esse com o escorpião mesmo. Olha lá, o negócio fechou. Tem que ser rápido. Esse aqui é o desafio do olho que tudo vai. Esperar a plaquinha subir. Esperar a plaquinha subir. Easy. Agora a próxima. O que é que é a próxima? O desafio daquela cruz que tem no Lara Croft. Tem que ser rápido. Olha aí pra você ver. Ó. Quem pisaria num trem desse, velho? é fácil demais tá igual o esposo do residente 3 do remake o negócio é dar um tirinho, um chutão e um tirinho aqui abre ó, só não sei aonde só não sei aonde, mas ali abre pelo jeito ó, o caveirão aí ó, Jenna Jones Momente ó, ó morre, lazareno é, acarrei, nossa, me prensou na parede ali, eu nem percebi ó tá tremendo tudo, acho que ele vai abrir ó, tá marcadinho ó, aí viu missão completa eu esqueci quantas missões que tem total desse esse gamo bom, o que está acontecendo? um momento, por favor, meu diretor está funcionando? por favor, tenha paciência, nós estamos operando sob condições muito difíceis aqui enough of your Stalin, tell me yes or no, will it work? um momento, como eu tenho que lembrar, como eu tenho que te lembrar? isso é uma operação muito complexa e delicada, não pode ser um acelerado não estão... não estão... empurrando os olhos aqui não se pegue com essa ponte de patrocinador só um momento, só um momento o que? o que? sim, sim, o processo de extracção está começando é só uma questão de tempo agora excelente! olha os trovão, como sempre, tem que ter, né? isso aqui é a missão que aparece com os agentes, agora olha o Joseph, olhe ele, tornou-se de trânsito galera, morreu tudo o cara todo decapitado ali, velho opa! mulherzinha apareceu do nada ali e já nasceu morrendo ei 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 você olha o suspense, ó hehehe ele viu que era eu e desistiu de atacar ocasião Eita Calma que eu tô morrendo Calma que eu tô morrendo Não pode morrer não Não pode morrer em vídeo não Isso é sacanagem Salvar aqui É que não é inscrito no canal Se você puder dar a minha força aí De estar se inscrevendo Fico agradecido Vamos espiar A mulher tá aprontando ali Já era Não sei por que ela dá essa rolozinha É só Toma Nossa tô com um de vida Um de vida Rolando em mim já era Se ela me ver eu morro Um de life Meu deus Oh my god Aí ó Da hora demais o gráficos Da igreja Aqui eu tenho que tentar jogar a granadinha lá em cima Pelo menos Acho que não tem força suficiente não Então vou ter que entrar correndo Aí ó Ó Morreu todo estirado Aqui Molezinha chata viu Puta merda Puta doido Bichinho chato Bichinho chato Do caramba Ó Caveira embalada Embalada Caveira Tá Ah mais uma Só que isso aí Deu nem pro cheiro Isso aí nem viu Da onde veio Vamos de novo Vamos tentar Olha Deu nem tempo Deu nem tempo de abrir a porta Ali Bichinho chato Aqui aparece um monte De molezinha Olha só o sapatinho Vindo Abra 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 Ó o sapatinho Eita Volta véi Quantos que tem Delas aqui Tem umas 20 Delas aqui Olha Aí Ó Ó Só Fizeram Um trio Aqui ó Acabou com as manhã Tudo do lugar Aí ó Agora é o boss O poderoso boss. Pena que não tem legenda, velho. Para uma oportunidade como essa. Eu não estou voltando agora, por algum cão... Cão... Fica fosco. Esse fica focado ali. Se você persistir nessa maldade, eu vou ser postado a reportar seu conducto para o SS High Court de Inquiry. Sai do meu caminho, Zemp! Seus atingidos não me impedirem. Por favor, venha para seus sentidos. Parque essa maldade antes de ser muito tarde. Essa é sua última alerta. Não, você não pode. Eita, desceu o tiro no bicho, ó. Desceu o pipoco no cara. Morreu. Para que para. Pegar tudo que tem direito aqui. Vou pegar essa dinamite aqui também. Vou precisar dela. Ah, o bicho vindo. O bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. Vem, 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 vem. Opa. Vem, 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 vem. Na hora morre Na hora o bicho morre Opa Mas essas almas dele quando pegam na gente a tela fica escura Eita caramba Morreu? Morreu ó Agora é só esses bicho Deixa eu ver se tem um magic kit por aqui Morrer agora não seria bom não Deixa eu salvar, melhor né Esquecendo que tem um kick save Olha uns pedacinhos do monstro aqui Nossa, despedaçou o bichinho Nossa, despedaçou o bicho E aí, lá, Willem-Bass Glaskovic O bicho está fazendo tudo bem, repita O passenger está fazendo tudo bem Muita mão, fora Bem, Lá, Willem-Bass E aí, o pessoal está assistindo uns filmezinhos ali Aí falou o nome do jogo, hein? Essa mesãozinha aqui é pauleira. Finalizando o vídeo aqui, então, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar os sininhos. E até a próxima. Valeu!